7 horas mais 20 minutos, 7 e 20, vamos para a reta final do nosso Estação Hamburgo desta sexta-feira. Eu tenho aqui mais uma informação que eu peguei lá no... tu chama de site ou blog? Portal agora. Ah, é chique, doido. É, é o Portal de Notícias. Portal de Notícias. Primeira Gincana Municipal de Novo Hamburgo acontece neste final de semana. Desejar boa sorte aí, são quatro? Pois é, eu fui procurado por uma gurizada, aficionados, aficionados por gincanas, gincaneiros aqui de Novo Hamburgo, e não só de Novo Hamburgo, da região, e estavam carentes, nós queremos ter uma gincana em Novo Hamburgo. E aí existem hoje empresas, equipes especializadas em organizar gincana, inclusive eu fui jurado em Campo Bom, eu fui jurado de morte, isso também já foi, isso também já foi bastante, mas enfim, eu fui jurado lá em Campo Bom, na gincana, muito bem organizada, aliás, e aí começaram a estruturar aqui em Novo Hamburgo, até buscaram, entre linhas, buscaram apoio junto com a prefeitura, ficaram bastante frustrados com a Secult, gloriosa Secult. Ah, para, capaz não. Assim, coisas básicas que não conseguiram, nem energia leste, tipo, coisas... mas enfim, a gincana vai sair amanhã, começa uma da tarde, vai até domingo, quatro equipes, vamos lá. Maragatos... Isso, me ajuda. Velhos Parceiros, Guardiões do Valle, e Hakuna Matata Hakuna Matata é do o cara que não olha desenho é do Rei Leão é do filme Rei Leão o Toninho se decepcionou contigo agora que não falou o nome certo é Vanderlei ou é Toninho? eu participei de gincana no tempo da escuderia cutuca hein ô Rodemus escuderia cutuca aí eu fui pra gincana era aluno da instituição Emanjé mas tem uns caras que são especialistas estrategia avança por aqui vocês pregam essa tarefa vamos pra lá cara eu comecei a ficar olhando é um general da gincana o Flávio Centella esse dia até agora quando tu falou em gincana o próprio Cindy Lorjas tinha uma gincana interna com os funcionários deles até o menino tava no meio dia, meia hora a menina me ligou Chico tu não consegue uma moeda tal, tal, tal ah isso aí pela gincana interna e o pai tinha uma raiva tem uns enigmas lá é as coisas procuravam porque nós temos a coleção do 5 de abril completa sábado de manhã vocês são herdeiro aí do 5 de abril mas não conseguem uma edição de 40 e ela vai vai xingar mas ele tem tem que mostrar pro povo eu fui muitas vezes desenhar na rua que eles pediam assim precisa de tal prédio retratado mas isso é rapidinho o que os meninos que me procuraram eu até divulguei como integração de cidade é bem saudável excelente é muito legal da vida anterior tem isso em todo aniversário da cidade eu fui ali cara não vou dizer que lotou mas tinha 2 mil pessoas de torcida e é uma empresa de livramento que está organizando aqui livramento é de livramento e eles comentam que lá tem uma equipe também que é muito famosa e no final das gincanas fazem apresentações de nível assim artístico elevadíssimo tem uma prova que é uma apresentação final lá e tal com luz com fumaça com um show então é um negócio muito bonito que vai acontecer na ginástica as etapas algumas provas bem legal e tem umas etapas que ajudam a comunidade em si uma vez eu lembro que na Sinuscar nós fizemos uma convenção e dentro da convenção tinha uma gincana onde com os vendedores e a equipe ali nós juntamos arrecadamos 3 toneladas e 800 quilos de alimento e essa gurizada eu falei eu conversei com eles eles estavam mapeando no bumbum há 2 meses antes já é muito mapeando pelo Google ali aquela coisa toda para poder elaborar as provas dentro da cidade então é bem legal bem interessante tem tipo um caça tesouro tem de tudo tem uma coisa tem que conseguir lá o enigma que eles fazem lá tu tem que matar a charada ou que nem o Martin falou preciso de um jornal de uma moeda é um monte de coisa boa sorte tem várias coisas interessantes uma das coisas que existem o nosso colega Roderick Boucher quando ele faz a dança da cidade o seu negócio tem que ser mais divulgado festa de dança já temos que ir para o ponto final estamos chegando ao final do nosso programa vamos iniciar o ponto final com o Pablo Rodrigues por favor meu ponto final é sempre o meu ponto final sempre é o mesmo dizer que eu venho aqui só para aprender e hoje com um tenista lá na ponta quer dizer com um jornalista não sabia ele joga tênis também já vi jogando na nossa aliança lá também váriosistas tenista, jornalista furculento toca sapato eu jogo tênis boa, boa, boa um grande tenista a Marte o Chico o Claudio sou fã a Ariagem nem se fala e é um prazer sempre participar aqui com vocês lembrando quem gosta de escutar uma música boa vai lá no pub hoje de noite está na Maurício Cardoso ao lado do antigo o lado das meninas vai rolar um som para a galera ao vivo ao vivo dá os ingressos dá os ingressos não, não o que tem é o que é ingresso me ajuda que eu te ajudo é o amor aliadne aliadne decker seu ponto final muito obrigado pela sua presença eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês e já que o Fernando está ali uma hora dessa a gente podia fazer um programa falando do potencial cultural que a cidade tem em Novo Hamburgo porque é um celeiro em todas as áreas da cultura em todas mesmo é impressionante o que é a produção cultural da cidade a cidade não se conhece e deveria se conhecer mais nessa área e se ela conhecesse ia gostar bem mais talvez fosse uma forma de despertar de novo esse amor pela própria cidade que está tão desgastado obrigado a todos pela chance de estar aqui eu sei que o rapaz ali é tenista e gosto muito desse slogan me ajuda que eu te ajudo esse é um vendedor nato deixa eu falar eu também tenho uma loja virtual antes estávamos falando de loja antes eu tenho o ariadne decker.com o .com.br é meu site e o .com é minha loja se as pessoas quiserem conhecer a loja serão bem-vindas muito bem Chico Ferraz tu sabe que esse me ajuda que eu te ajudo isso aí eu tirei de um cliente sabia um alemãozinho ali de dois irmãos seu Lutero Rias um dia ele chegou para mim e disse Chico tu me ajuda a escolher um caro que eu te ajudo a ganhar a comissão e aí eu estava pedindo ajuda para vender e ele disse ô Chico isso está na píblia estar e receber então mas para terminar assim gente uma coisa eu quero só deixar uma coisa nesse clima que está as coisas estão tudo difícil eu acho que tem um momento da gente parar de terceirizar a culpa e dar uma olhada para dentro e ver o que a gente está fazendo de diferente sabe essa semana mesmo me peguei ali na minha loja meu colega disse foi fraco o movimento foi fraco sim quantos clientes entraram seis clientes e quantos clientes nós ligamos quantos clientes nós passamos ofertas quantos clientes nós fomos atrás o que nós estamos fazendo para o nosso já cliente então é o momento da gente dar uma olhadinha para dentro e parar de terceirizar a culpa aí a gente vai chegar lá muito bem martin bello eu quero só registrar hoje eu fui hoje foi vamos de novo aqui né que gaguejado hoje ocorreu a cerimônia de aniversário dos 18 anos da amo amo criança e foi lançado mais um mac dia feliz então 27 de agosto pelo terceiro ano seguido fui convidado para ser mec amigo junto com a Ana Kish do jornal NH e o Diego Arns de São Leopoldo a gente é o mec amigo ajuda a divulgar então para quem puder é comovente o trabalho que a amo faz são crianças que já nascem com um fardo tremendo que é ter câncer infantil e tinha lá umas meninas carequinhas e é comovente assim então porque a amo atende para as crianças de baixa renda que não teriam auxílio provavelmente do poder público e que a amo através dos recursos consegue então quem puder já ir reservando a data quem já ir comprando o ticket 27 de agosto mac dia feliz muito bem o meu ponto final vai para a associação cultural tradicionalista de Novo Hamburgo que promove neste final de semana o primeiro rodemio artístico escolar lá no parque do trabalhador o Rodembusch lembra amanhã tem o jantar baile comemorativo ele estava lá na inauguração 124 anos do Grêmio Atiradores de Novo Hamburgo e boa sorte não, tu estava na inauguração isso a ele me amou na inauguração e boa sorte boa sorte às nossas candidatas ao Miss Rio Grande do Sul que acontece amanhã no Araújo Viana 8h30 da noite ao vivo para todo o Brasil através da Band TV agradecemos a sua audiência obrigado aos participantes obrigado por atender o convite de participar com a gente vem aí o Esporte na TV hoje com o Daniel ao vivo aqui nos estúdios e a gente volta na segunda-feira 6h30 com mais um Estação Hamburgo bom final de semana repleto de saúde e paz e paz A CIDADE NO BRASIL